Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que nos fala é o Netão, falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 em Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um vídeo, mais um BDM 4x4 O seu programa de caminhonetes do Youtube, moçada! Galera, confere aí nos comentários, é o programa preferido de muita gente Já tem inscrito nosso, cancelou até Netflix só para ficar assistindo BDM Que beleza, né? Oh, tembão! Valeu! E atendendo alguns pedidos aí dos inscritos, turma, olha o que nós temos aqui Amarok! Que beleza, né? Não, moçada, um Amarok! A famosa caminhonete da Volkswagen Só que Amarok, moçada, como eu falei num dia que eu estava respondendo as perguntas Se você é no nosso canal, saiba, o BDM tem vídeos de segunda a sexta-feira, às 19h E no sábado, pela manhã, nós respondemos as melhores perguntas da semana E aos domingos, quando tem vídeo, a gente coloca vídeos especiais com algum tema específico Beleza? Então se inscreve no nosso canal aí, que você vai ficar por dentro de tudo que rola Na manutenção automotiva das caminhonetes 4x4 As famosas brutas, moçada! Alguns não chamam a Amarok de bruta, né? Fala que ela é a caminhonete ideal para subir o morro da rampa do shopping Mas, ela tem suas qualidades, moçada E essa aqui, em especial, estamos fazendo serviço de suspensão Troca de enrolamento de curvo, pivô Fazendo uma geralzinha, não é uma visão pesada nem bruta É um serviço específico de troca de enrolamento Vamos lá pra gente ver Pra vocês estão vendo, já está desmontado aqui O flash neg, moçada, que está agarrado na orelha Colocou aqui, moçada, ó O ganchinho na pinça, tá vendo? Pra segurar a pinça, não forçar o... Ó, fica livre o... O flexível Pra descontar, moçada Pra descontar Pra chegar no cubo, moçada Aqui, tá bem, aqui, ó É preciso colocar a manga de eixo fora, tá vendo? Fora vendo o cubo aqui É preciso desmontar a manga de eixo Levar na prensa e fazer um serviço bem parecido com o do Gol Aqui não tem segredo Se você já viu algum vídeo aí Trocando o enrolamento do cubo do Gol Saiba que esse enrolamento do cubo da Maroc É bem parecido, moçada Bem parecido Deixa eu ver o flash neg, o que ele está fazendo lá Eu estou escutando o barulho da... Da prensa Enquanto isso, na sala de justiça Olha lá, ele está montando um rolamento ali, moçada Só que vocês sabem Ele não gosta de aparecer no vídeo, moçada Então não adianta... Não adianta a gente querer que ele apareça Ele é zangado Né, Vachinec? Tá vendo? Ali, moçada, ó Mas olha o tamanho do rolamento do cubo dessa Maroc, moçada Pega a minha ali, Vachinec, por favor Põe em cima de um carrinho aí Olha aí, moçada Olha o cidadão aqui Ô louco, Vachinec, estava seco, hein Olha o pessoal, como estava seco aqui por dentro Imagina o rouco que estava nesse cubo aí Nesse rolamento Então moçada, esse aqui, ó Olha o tamanho do rolamento do cubo Do cubo Como eu falei pra vocês É bem parecido com o rolamento do gol Só que bem maior, né É vitaminado Parece com o do gol, mas é vitaminado Tá aqui o alojamento do rolamento Esse é o alojamento do rolamento Vai montado aqui Nesse local Esse é o cubo O cubo Que monta o rolamento aqui Aonde vai a parafú de roda Rolamento novo, moçada Ó Um lá Enquanto isso na sala de justiça Gravação interrompida Ligação recebida Moçada, aqui, ó Como eu estava falando pra vocês Esse é o rolamento novo, ó Do cubo Aqui está o alojamento do rolamento Agora vai ser instalado aqui dentro E depois coloca o cubo Que é essa peça aqui, ó Essa peça é o cubo Beleza? Uma pageirona aí Dimas, até chega a abrir o olho Quando vê uma pageirona dessa Então moçada aqui na Amarok O parafuso aqui, moçada, do cubo Ele é preso aqui no meio, ó Aqui na frente, ó Aperta por aqui, ó Geralmente é uma porca, né? Em todo o sistema é uma porca, né? E esse da Amarok é um parafuso aqui na frente Suspensão tipo McPherson Agora olha a estrutura desse amortecedor da Amarok Olha só Tudo é montado nele, ó A bandeja Interessante, né? Bem interessante essa suspensão da Amarok aí Então moçada O pessoal pediu aí colocar vídeo de Amarok Moçada, eu não sei o porquê Olha esse disco Olha como tá azulado Não sei se no vídeo vai dar pra perceber Ele tá muito azul Mas muito azul mesmo Na ponta que dá até pra ver um briga azul, ó Olha lá Aqui, ó Nessa borda do disco tá até azul Eu não sei se era o rolamento do cubo Tava tão preso assim Ou era Partilho Eu tenho que comentar com o Alex ali Com o Fresh Neg Falar pra ele O disco tá azulado Partilho de freio Tá meia vida Vamos ver outro disco Desse lado Desse lado Não tá tão azulado Tá um pouco azulado Mas não tá tanto como aquele do lado direito ali Vou até dar uma olhada O que pode ser nessa Amarok aí, moçada Então é isso aí Moçada do BDM Amarok no BDM 4x4 Seu canal de caminhonete do YouTube, moçada Bora lá então Enquanto isso na sala de justiça Aí moçada do BDM Fresh Neg Fazendo o encaixe do cubo novo Olha que beleza Olha aí moçada Que é isso hein Tá vendo a prensa ali ó Colocou Tá olhando Nossa prensa nova de 30 toneladas Olha aí moçada Quem já acompanhou o BDM Viu o dia que ela chegou Aquela prensa nova aqui de 30 E aquela prensinha lá Menorzinho de 15 Aquela prensa ali moçada Olha aí O rolamento novo no lugar No local moçada Lugar Mistura de lugar com local Aí moçada Rolamento novo Montado agora Seu devido alojamento Você tá me atrapalhando Fresh Neg Eu vou te falar uma coisa Aí moçada Ele não colabora Na gravação de vídeo É uma travona Muito criada ali ó E essa é bem criada No cubo moçada Olha lá Daquela pancadinha Pra cada lado ali Mas olha pra dar aquele encaixe Top ali E trocou O aumento do cubo agora Agora vai colocar o cubo Moçada Agora do cubo Moçada essa prensinha aqui Da marca Charlotte Ó Charlotte Comprei ela Quando eu montei a oficina Em 2002 Tá até hoje Aqui Fique no propósito Impressionante Fresh Neg Tá fazendo aquele O pré Encaixe Na primeira encaixada ali No famoso Choque Tem que dar aquele choque Moçada Pra encaixar Aí tem o primeiro choque Você alinhou a peça Aí agora é só Prensar aqui certinho Serviço Top Gun aqui Pra acabar de encaixar no cubo Moçada Eu não acredito Que eu tô gravando um vídeo Do Fresh Neg Moçada Olha ele Você sabe a música dele Qual que é né Ele gosta Todo mundo Gostou Eu não falo nada Não rio Não fala nada Só uma rosa Cabeça Você sabe Se você ver o comentário Do mundo marinho Mandou pra nós lá Pode até ler ele daqui a pouco Daqui a pouco não Vou colocar na aba comunidade Na aba comentário em destaque Ó Moçada Tá vendo que ele vai balançando A manga de eixo Sabe o que que é isso aí É pra ver se não prende o rolamento Tá vendo Pra ver se a prensa do rolamento Não tá prendendo ele Ó Chegou na posição Livrinho Viu Moçada Porque se você vai prendendo Não vê que tá preso Você pode atravessar o rolamento E aí estragar ele Você vai tendo essa Essa tensão aí na montagem Fica zero bala graduada Não é não o Fresh Neg? Ele não vai falar nada Eu vou usar Será? Você não vai explicar nada Aqui pessoal Pessoal Vocês vêem ele cantando Durante o dia E vocês não acreditam Que ele Vocês me perguntaram Por que a gente chama ele De Fresh Neg? Eu falei Que ele é o Fred Mercury Da oficina No dia que ele corta o cabelo Ele fica parecido Parecido com o Fred Mercury Pensei Moçada Fresh Neg? Engarrado na orelha Comentei com ele Moçada Do disco azul Ele falou Que é o rolamento Do cubo da Alexa Falou aqui Tava muito folgado E tava Prendendo o freio Viu Moçada Esse disco azulado Dessa forma aí Era devido ao Olha aí Vidro na pastilha Ó Moçada Essa pastilha aqui Ela tem fibra ainda Pra ser gasta Tá vendo? Tem uns Quatro milímetros De fibra aqui ainda Mas ó Invidrou Só que invidrar Isso aí ó Fica brilhante assim ó Isso aqui não freia mais nada Só desliza Tem que trocar a pastilha Botar um jogo de pastilha novo aqui Por causa do cubo Esse aqui é o famoso Só do cubo Por causa do cubo Muito ruim Azulou o disco E queimou a pastilha Invidrou a pastilha Beleza Então agora o fastneck Tá agarrado na orelha aí E ele vai Remover a bandeja superior Pra trocar o pivô É isso que Alex O pivô superior vai trocar Já removiu a bandeja Daqui a pouco nós voltamos Na Maroc aí moçada Moçada do BDM A Maroc é pra hoje Então tá aqui o mestre Black Aí ele moçada O muso E o freshneck do outro lado moçada Como vocês acompanharam Cubo já foi montado Também do cubo foi montado Pivô superior trocado Acho que eu tô me atrapalhando MC Ou você tá me atrapalhando Vamos lá pro outro lado Vamos atrapalhar o freshneck então Freshneck Você vai aparecer no vídeo hoje freshneck Você vai ficar aparecendo no vídeo freshneck Aqui com ele moçada O menino caprichoso de pilares Pivô no lugar Bucha de bandeja superior trocada Cubo Lembra que eu falei pra vocês Do parafuso Olha como é que ele prende É um parafuso dentro da almocinética A maioria dos carros é uma porca né Esse aqui é um parafuso da almocinética Então é isso aí moçada Vídeo de Amaroque Aqui moçada pessoal tava pedindo aí No BDM Falando que aqui a gente é fanboy de Toyota Pessoal fica falando aí moçada Difamando a gente Falando que nós somos fanboy de De highlux Nós somos fanboy de highlux não Aham Sei Beleza moçada Então aí Volkswagen Amaroque moçada Tamo junto Volkswagen Amaroque moçada Da turma que gosta da caminhada da Vox aí ó Da Fux Moçada A gente foi fazer aquele padrão nosso De regular o freio Né E aí o Fresh Neg Percebeu que não tava regulando direito o freio Ele foi Tirou a campana ó Passou um azeite aqui no regulador Pra soltar ele né Pra dar uma encolhida na lona Olha a nossa surpresa aqui moçada No ferro moçada Com certeza Como o cubo dianteiro tava roncando muito O cubo dianteiro O barulho do cubo dianteiro Abafou Essa sapata aqui raspando assim ó E aí Pegou E o cliente não ouviu Que tava ferro com ferro ó Passou Da Fibra Há muito tempo moçada Então Agora vamos fazer uma troca de sapata de freio aqui moçada Nessa Amarok Volkswagen Amarok moçada Só que tem uma coisa moçada Pessoal Uma qualidade que as canonetes tem Que todo mundo Que todo mundo Todo mundo Elogia e fala pra mim É a estabilidade né Falaram que ela tem uma estabilidade muito boa Se bem que ela tem Ela é bem mais larga né Ela é um pouco mais larga que as outras Então essa largura Com certeza Reflete em uma estabilidade melhor Então moçada No serviço da Amarok A dianteira ficou pronta né A dianteira está pronta Cubo trocado Pivô Bucha Agora vamos fazer a parte traseira ali Dessa sapata de freio moçada É isso aí A deanteira está pronta né e o flash negue moçada agarrou na orelha que já montou a sapata moçada hoje ele é o estrela do vídeo mas ele vira as costas a moçada é que eu não sei que dia que se vídeo a armas hoje aniversário dele tá então coloca aí nos comentários flash negue parabéns mas lá no Facebook tá lá o a foto do aniversário dele no dia que foi feita comprou aqui um bolinho uma um jogadinho um refrigerante aí o China ficou falando qual que que é o primeiro pedaço que que é o primeiro pedaço aí no primeiro pedaço cara de mal os dois é o estilo aqui mas e agora já tá de bem já vai ajudar a terminar o serviço beleza moçada então a Maroc e moçada pronta moçada a sapata de feio traseiro ao menino chinês e o muço correu o muço correu aqui ó moçada sapata nova foi lavado o espelho tudo certinho reguladores montados aquele talento águia auto mecânico beleza tamo tudo junto moçada você gosta do nosso protocolo de atendimento gosta da nossa forma de trabalhar o trago seu carro até aqui sinta-se muitíssimo bem-vindo aqui será um prazer você vir até nós chegar até nós aqui falar vim pelo canal vim para o canal a gente vai te atender com aquela alegria sabe aquela satisfação beleza moçada traga seu carro aqui orçamento sem compromisso e mais eu sempre digo nós temos o melhor café da cidade é ou não é moçada viu aí então a voz do povo é a voz de deus então galera sinta-se bem-vindos traz seu carro aqui revista da Maroc terminando a Marocona aí da Volkswagen e assim final do expediente vai aquele abraço e aquela mensagem da gêmeas vai lá como falar qual a palavra as gêmeas eu não sabia que o canal eu tenho né a gente tá bombando tem mais de 5 mil inscritos mas que bacana Maria Laura então não se esquece de deixar seu like se inscrever no canal e tocar o sininho tchau águia auto mecânica respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se deus quiser e aquele abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí